Suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer o comit, comit ali do rolezinho do card project, quase esqueci o nome do componente, mas eu olhei aqui na tela e grau, deu bom. Então o que a gente vai fazer é isso, é bem tranquilo, a gente já fez várias vezes, mas eu quero que você se acostume a fazer realmente, realizar aí pequenos comits, beleza? Então a gente vai ter esse vídeo sempre, sempre, sempre mesmo, então vamos lá. Então aqui ó, a gente vai fazer, voltar aqui no nosso terminal, vou dar um git status, vou dar um clear aqui primeiro, só pra limpar, git status no nosso terminal, git add, né? Vai adicionar o que? A gente vai adicionar tudo, né? É tudo relacionado ao componente, então eu vou deixar dessa maneira mesmo. A gente pode, na verdade, fazer só aqui ó, separado, as imagens, então git add, git status, né? Pra gente ver se tá certinho, só põe as imagens, ó, só as imagens, tá? No próximo commit, então git commit, menos m, e eu vou adicionar aqui ó, add the images of the projects, aí já era. Lembra de fazer em inglês, né? Claro, sem inglês. Contro, ctrl V lá no translate, que é o que eu faço, aí eu fui aprendendo um pouquinho mais de inglês cada vez mais. Eu não preciso comitar agora, né? Posso fazer outro commit primeiro. Agora sim, agora, ah, tem um negócio na section, que loucura. Não sei o que é na section, acho que é só o card ali, ó. Deixa eu colocar o card aqui. Vamos ver o que que tem nessa section, achei bem estranho. Ó, vamos dar uma olhada antes. A gente não mudou a section, pelo que eu me lembro. Será que eu dei um enter sem querer, nem da section? A gente faz isso aqui ó, pra verificar ó, git diff, beleza? Section, na verdade não, né? É, css, component e a section. Ah, dei um enter aqui sem querer, ó. Só foi uma linha a mais, tá vendo? Eu adicionei uma linha. Para aqui, que tem uma linha aleatória, a gente pode comitar. Na verdade, eu apaguei, parece que é uma linha, tipo, aqui. Não, é só uma linha aleatória. Eu só coloquei uma linha a mais aqui, ó. Que loucura, tinha uma linha a mais, eu tirei essa linha a mais. Beleza. Então, eu vou dar um git add aqui, só pra atualizar. Git commit. Ixi, mano, pôs tudo. Vamos ver se eu pôs tudo. Ah, pôs tudo, mas não tem problema, a gente não fez nada demais. É, comitar também o negócio de uma linha, não vai nesse sentido. Então, vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente criou, então, create the component, não, o card, na real, project component. Aqui, no inglês, é o contrário. Pronto, agora sim. Git status, e aí um git push pra gente enviar lá pro nosso repositório repórter. Não pode esquecer de colocar o nome do seu usuário e a sua senha. Não pode esquecer, não, né? Não tem outro jeito. Eu coloquei o nome do usuário errado ou senha. Deixa eu tentar de novo aqui. A gente faz isso com frequência. Beleza. Aí, Deus é amor, um, dois, três. Vamos ver se vai. Ele tá atuando. Marco Bruno live. Tá certo, Marco Bruno live. Vou com calma. Bom, a gente tem que ir com calma. Vamos ver se vai. Agora foi. Era assim que eu tava errando. Top. Agora, o que mais que a gente tem que fazer? Só isso, né? Então, vamos dar uma verificada aqui se tá legal, se realmente tá atualizado no repositório remoto. Isso é no navegador. GitHub. Marco Bruno live. Sempre é bom daquela verificada. Vamos pegar aqui o nosso projeto. Ó lá. Create the card project component. Tá certinho. E o que a gente pode ver também é se já foi feito o deploy em produção no nosso site, ó. Tá aí, ó. Olha aí, é bonitinho, ó. Não foi nada. Ah, ainda não foi não, ó. Ainda não tá a parte da seção de baixo. De vez em quando demora um pouquinho, mas não tem problema, né? A ideia é que vai ir, uma vez que já tá aqui, ó. Já tá na master, tá comitado? Uma hora atualiza e já pode mandar no grupo do WhatsApp aí pra galera que você conhece pro pessoal ver como é que tá ficando o seu site. Show? Então é isso de informação. Era isso que a gente tem que fazer nesse pequeno commit aí. Sempre faz em pequenos commits, tudo da jeito que a gente tá fazendo. Mostrei o git diff ali pra você ver a diferença de um arquivo. Que é bem legal. Aí eu vou mostrando cada problema que tu vai tendo no curso. Eu não vou fugindo deles. Eu vou mostrando pra você. Top? Valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí